No vídeo de hoje, tiramos o dia para visitar as montanhas dos Pireneus e aproveitar para contar um pouco da sua história. Depois, seguiremos para a linda cidade de Leste, que fica do outro lado da fronteira da França com a Espanha. No meio do caminho, tivemos que fazer uma pequena parada para pagar um pedágio e depois seguiremos viagem. Os Pireneus são uma cadeia de montanhas que formam uma barreira alta e acidentada entre a Espanha e a França. As montanhas se estendem por 430 quilômetros desde o mar Mediterrâneo, a leste, até o Oceano Atlântico, a oeste. Muita das montanhas dos Pireneus tem mais de 2.740 metros de altura. A mais alta de todas é o Monte Aneto, com 3.404 metros de altitude. Muitas montanhas ficam cobertas de neve o ano todo, especialmente a da parte central da cadeia. Geleiras antigas ou camadas móveis de gelo escavaram vales ao longo dos Pireneus. Há também muitos lagos e algumas das quedas d'água mais altas da Europa. Na parte oeste, as encostas das montanhas são cobertas por florestas. A parte leste é muito mais seca e ali crescem poucas árvores e escassa vegetação. Nas partes mais altas dos Pireneus vivem poucos habitantes. Apesar disso, o pequeno país de Andorra está encravado perto da ponte leste da cadeia de montanhas. Estamos indo para a Espanha, nas montanhas Pireneus. É a minha primeira vez aqui, eu não sei nada, não decorei nomes. Eu gosto muito do local porque é nas montanhas. Vamos passar apenas algumas horas aqui na Espanha, porque em época de pandemia a gente tem que ter cuidado. Demoramos quase duas horas para chegar nesse local. Fica aqui nas montanhas Pireneus. É um lugar muito lindo e eu recomendo muito vocês a virem, passear aqui, trazer a família, é muito seguro. Você tem que pagar um pedágio. Você paga um pedágio de 3,80 euros. Não é muita coisa. E o trajeto dura mais ou menos um entorno de duas horas. Então eu recomendo muito vocês a virem, que é muito lindo. A gente ainda não chegou na cidade, mas estamos chegando. E quando chegar lá eu vou mostrar para vocês. Então assista esse vídeo até o final para você descobrir as belezas desse lugar. São belezas naturais. Eu gosto muito da natureza. E eu espero também que vocês gostem desse vídeo e dos nossos vídeos, claro, né? É, se você vai ter uma nova página, você precisa falar muito. Então eu recomendo vocês a falar muito no meu canal, mesmo se eu falo francês, português. Se você quiser falar aqui, pode falar, Luí. Você está concentrado? Você gosta de dirigir? Agora me fala aí, Luí, que é a sua primeira vez aqui nas montanhas Pireneus? Quantas vezes você já veio aqui? Dois vezes. Sério? Sim. E o que você fazia? Você vinha comprar coisas, né? Comprar bebida, cigarro, né? É mais barato aqui? Sim. Você vinha comer... O Luí que diz que para fazer compras aqui, nas cidades aqui da Espanha, é muito mais barato do que comprar na França. Então eu recomendo a vocês, quando vocês virem aqui, de qualquer parte da Europa, façam muitas compras. Só não pode fazer demais, porque se você for voltar para a França, eles controlam, eles podem controlar, e você acaba perdendo a sua compra. Ou então você tem que pagar uma taxa, ou então você tem que pagar uma taxa para o governo, né? Então não faça muita compra se você for entrar de volta na França, viu? A gente pegou uma autoestrada que a gente podia dirigir até 140 quilômetros por hora. Fazendeiros e lavradores plantam e criam animais nos vales e nas encostas. Os principais cultivos são milho, batata, frutas, feno, azeitonas, uvas e cereais. Gado bovino, ovelhas e cabras estão entre os animais criados na região. Os turistas procuram os pireneus por causa de suas fontes de águas termais e para praticar esportes de inverno, além de caça, pesca e escalada. Ao longo da história, os pireneus isolaram a Espanha do restante da Europa. Era difícil viajar por terra entre os dois lados por causa das montanhas. Não haviam bons mapas dos pireneus até o século XVIII. Por isso os espanhóis se tornaram ótimos navegadores, pois buscaram caminhos pelo mar. Eles também desenvolveram laços com o norte da África, que está separado da Espanha apenas por um pequeno trecho do mar Mediterrâneo. E depois de duas horas de viagem, chegamos ao nosso destino final, a cidade de Leste, na Espanha. É aqui que vamos almoçar e visitar essa linda cidade. Muitos vasos para vender. Muitos vasos para vender. Muitos vasos para vender. Muitos vasos para vender. Tchau, tchau. Eu espero que tenham gostado do nosso passeio pelas montanhas dos Pirineus. Estarei esperando vocês no próximo vídeo aqui do outro lado da fronteira, em território espanhol. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri